Fala galera, seja bem vindo ao canal e hoje estamos na cidade de Jaguariúna, perto de Campinas e apenas 130 km de São Paulo e viemos fazer um passeio bem legal que é o passeio de Maria Fumaça, estamos aqui na frente da estação e como vocês podem ver o estacionamento é bem grande e gratuito tá galera e por sinal tá bem cheio e agora vamos comprar os ingressos porque o trem vai sair daqui meia hora às 13 horas da tarde. Pronto pessoal ingresso comprado é cada ingresso desse aqui galera custou 100 reais por pessoa tá então dois ingressos 200 reais saindo de Jaguariúna a Campinas depois Campinas a Jaguariúna ok? A estação Maria Fumaça que é um passeio de trem histórico que leva os visitantes de volta no tempo para a era das locomotivas a vapor o passeio aqui começa na estação ferroviária de Jaguariúna com destino a Campinas onde os passageiros podem ver a antiga estação restaurada e preserva a arquitetura do século 19. Galera esta é a estação de onde partimos para o passeio de trem aqui na estação tem restaurante, cafeteria, feira de atrizanato e o museu é o ferroviário e conta a história da ferrovia a entrada é grátis tá é um lugar bem legal para fazer um bate e volta e é ideal para o passeio em família E aí A CIDADE NO BRASIL Galera, esta é a estação Carlos Gomes, já em Campinas, no lado direito do vídeo, onde são trazidos vagões e trens para serem restaurados. Aqui é a estação de Carlos Gomes, é a estação onde tem a manutenção, tá vendo? Fica desse jeito e depois reforma inteiro. Fica desse jeito. Fica desse jeito. Tchau, tchau. 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 E aí galera, chegamos no destino final aqui na estação de Anhúmas, em Campinas. O percurso demorou em média de uma hora e meia até chegar nesta estação. Agora vamos ficar cerca de 40 minutos e logo a gente parte em outro modelo de treino para a Jaguariúna. Olha que legal esta maquete, mostrando como era a estação do século 19. E sabia galera que esta estação foi cenário de vários filmes e novelas como Terra Nostra, Cabroca, Sim a Moça, Esperança, Cúmplice de um Resgate e Amor Prefeito e filmes como Menino da Porteira e Chico Xavier. É um passeio bem legal mesmo, você realmente volta no tempo. Tchau. E aí meu, o que você achou do passeio? Tô achando legal. Legal né? Uhum. Eu também achei bem legal. O passeio demora mais ou menos uma hora e meia de Jaguariúna até Campinas, né? Até esta estação e mais ou menos uma hora e meia para voltar, né? Então daqui uns 40 minutos a gente... Aí na volta tem um sanfoneiro tocando e contando a história. Acho que vai ser bem legal. É, bem legal mesmo. Eu também gostei. É, bem legal mesmo. Essa daqui foi a última. Não tem lenha, né? Só tem lenha? Só. Eu achei que era do maquinista aqui, né? Olha que legal, ó. As rodas aqui coloridas, né? Aqui que é o tanque de água. 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 para a gente aqui. Ontem nós tivemos um trem especial para a inauguração daquela locomotiva vermelha ali atrás. Ela foi totalmente restaurada, ela rodava aqui na região, ficava fazendo manobra nas estações antigamente. Ela foi para o sul, nós temos uma regional da WTF lá no sul. O pessoal do sul estava com algumas dificuldades para restaurar essa locomotiva, mandou para cá para nós restaurarmos. Ficou mais ou menos um ano e meio restaurando, foi inaugurada ontem para fazer os passeios aí. Foi inaugurada junto com mais uma locomotiva que a gente verá lá na estação de tanquinho. Além disso, nós fazemos aqui alguns eventos, tem café da manhã, para quem viu no site aí, todo sábado e domingo na parte da manhã tem café da manhã. Caso vocês queiram alugar um carro, carro fala gente, porque vagão é errado de falar. Passageiros, nós vamos andar em carros de primeira classe. Aquele azul ali na frente, o primeiro é um carro cabuzi, ia na cauda dos trens de carga, ia um chefe de trem ali e ele ia vendo naquela partezinha de cima se estava tudo certo com o trem. O carro da frente, que tem a bandeirinha do Brasil lá, é um carro administração. Ele era usado pela presidência da ferrovia, tanto é que ele tem um janelão lá atrás, para quem quiser ver depois lá, ele tem um janelão atrás para a presidência e vendo a linha, como estava a situação da linha. Olha, é muito mais bonito que esse aqui. Nossa, é chique esse aqui. É só até a primeira classe. E aí 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 Muito obrigado por assistir galera E se você gostou confere seu like no vídeo E inscreva-se no canal para assistir a segunda parte Fica com Deus e até o próximo vídeo